Guilherme, é uma discussão muito ampla, mas eu acho bom. Eu acho bom. Como você acha que está essa distância de grandes investimentos para o Atlético hoje? Trazer jogador caro. Trazer um campaz, por exemplo. Caramba. Vamos pensar, né? O valor que estava sendo dito pelo campaz era ali numa casa de 3, 4 milhões de euros, né? Isso. 21 milhões de reais. 21 milhões de reais, beleza. O que eu acho? O Atlético é um clube reativo. Ele vai passar a gastar esse dinheiro quando as finanças e as receitas deles passarem a comportar esse tipo de investimento. O que eu quero dizer com isso? O Atlético com 201 milhões de reais de receita de jogador e 134 milhões de superávit, se vê numa posição onde pode gastar 10 milhões no Felipe Aguilar, 12 milhões no Babi, 10 milhões no Abel. Então, eu acho que isso vai acontecer de maneira gradativa. Então, conforme o Atlético tiver um crescimento de receita e sendo essa receita muito impulsionada hoje, nos próximos 3 a 5 anos, o grande pilar de receitas do clube Atlético Paranaense vai ser venda de jogador. Não vai ser patrocínio, não vai ser premiação, não vai ser bilheteria. O que vai continuar drivando o balanço do Atlético Paranaense, vai continuar influenciando a venda de jogadores. Vai ser quando a gente conseguir vender jogadores por mais. E eu não acho que o Atlético vai começar a vender jogadores por 50 milhões de euros. Eu acho que a gente está muito longe disso, nem Flamengo, nem Palmeiras conseguem fazer isso. O que eu acho que vai acontecer? É a capacidade do Atlético de gerar uma safra que não seja de 3, é uma safra de 5, é uma safra de 6. Então, quando a gente começar a ter um crescimento dessa receita para 1, 1, 1, 1, 1, 2 vezes, aí a gente vai começar a ver esse investimento dobrando. Quando o Atlético começar a ter uma janela, um ano que sai em 5. E daí você olha o nome do aspirantes, e onde você tem, no mínimo, aí o quê? Uns 12, 15 nomes com um potencial muito forte. O atual? É. Por aí. Então, a gente está falando que se 30% dessas pessoas estourarem, a gente vai ter uma receita compatível com isso. Entendi. Então, o que o Atlético está fazendo? Hoje o Atlético apostou em vários jogadores, pensando que, beleza, se eu tiver 30, 6 vão conseguir sair nessa safra vitoriosa. O que a gente está fazendo com o Babi é, beleza, talvez vão eu invisto em 30. Eu invisto mais caro em 10 e eu tenho a chance de que, sei lá, 50, 60% desses saiam por um dinheiro muito grande. Então, o Atlético, responde essa pergunta, o Atlético, ele vai trazer jogadores de 20 milhões de reais quando a receita comportar isso. Entendi. Entendi. E aí, só seguindo a lógica para contextualizar a galera, a receita comporta isso quando a receita aumenta e a receita aumenta, aparentemente, no primeiro momento, quando o Atlético consegue vender mais. Então, tudo ali está mais na base dos jovens jogadores. Eu acho que tudo acaba voltando para essa questão dos jovens jogadores, do potencial de venda e tudo mais, né? Não, exato, né? Pensa na tua finança pessoal, Thiago. Pô, fodeu. Ah, sim, pô. Mas, pô, pensa aí, sei lá, hoje você vê, sei lá, você quer comprar um carro. Hoje a tua receita comporta que tu compre um HB20, um Golf GT, vai. Então, aí você fala, pô, quando que eu vou comprar um Ford Fusion? Pô, quando você ganhar o dobro. Se hoje você gasta 10% do seu salário na parcela de carro, legal, mas daí, para você continuar gastando 10% num carro que vale duas vezes mais, você precisa ganhar duas vezes mais. Então, o que vai ditar quando você vai comprar o seu Ford Fusion é quando você vai começar a ganhar dinheiro o suficiente para que isso seja exatamente o mesmo percentual do seu salário que... Entendi. Pagar bem, gente. Entendi. O latino-americano está fazendo uma pergunta aqui, inclusive te chamou de Luiz. Para quem não sabe, o nome dele é Vitor Machado, arroba Machado Cap no Twitter. Na tua visão, Vitor, esperar investimento externo não pode ser uma armadilha e uma contradição com os anos de luta para se tornar independente financeiramente? É uma boa pergunta, né? E quando o Rodrigo Danchi, se não me engano, do Flamengo, ele tem uma fala muito boa no podcast do Rodrigo Capelo sobre isso, né? O Flamengo hoje, ele se põe numa posição onde ele pode escolher os seus patrocinadores, né? Pega um atlético que hoje não tem nenhuma oferta que acha que vale o seu valor de patrocinador máster. O Danchi abriu, falou abertamente, pô, cara, eu tenho quatro, cinco propostas no mesmo patamar e daí eu vejo com quem que eu quero criar uma proposta de longo prazo. Só deixando claro, o Flamengo hoje também não tem patrocinador máster. Exato. Está enfrentando ali com a Amazon e daí tudo sinaliza que a Amazon, até onde eu sei, teve uma oferta menor do que, por exemplo, um banco de Brasília, mas é estrategicamente um parceiro melhor. Então, eu entendo o seu medo porque eu acho que vai ter muita coisa desse gênero, né? A gente viu alguns casos de clube e empresa não deu errado no Brasil, que é o caso do Figueirense, o caso do Paraná Clube que tinha os eternos investidores russos ali, né? E no futebol mundial tem vários. Você tem o Mallorca de 2014, de o... Mallorca não, Mallorca. Ah, tá, que é verdade. Você tem o Mallorca, você tem o Valencia sofreu nas mãos do... acho que era do Peter Lee. Sim. Então, respondendo a tua pergunta, quando o Atlético faz essa força para se tornar financeiramente independente, ele ganha força na negociação com o investidor estrangeiro. porque ele não é forçado a aceitar a primeira proposta. Certo? Certo. O que acaba acontecendo, como por exemplo, o caso de um time que tiver financeiramente um pouco mais fluido, vai chegar aquela proposta e nem vai olhar a letra miúda, nem vai olhar a procedência do dinheiro do cara, nem vai olhar se não tem condição de gerar uma posição competitiva daqui para frente. Então, quando o Atlético faz isso, ele se põe dentro da melhor posição possível para poder escolher quem põe dinheiro nele. Acho que esse que é o maior... E hoje, o Atlético pode escolher? Hoje não. Hoje não, porque a gente não pode nem ter investimento de fora de uma maneira... O Red Bull burla isso abertamente. Acho que não é nenhum exagero falar que o Red Bull hoje trabalha no donção não regulamentada da lei. Entendi. Não, foda, foda. aula que você está dando aqui, Vitão. E, cara, uma... Eu não vou conseguir botar na tela porque o Vitão já está ocupando essa área compartilhável, mas saiu uma tabela de comparações com o Grêmio, com o Flamengo, com o Corinthians, acho que o Palmeiras também estava na tabela, e ali você viu um Atlético sendo soberano até outros times que tiveram tiveram um... Qual o contrário de superávit? Déficit? É, déficit. Hoje, se o Atlético tiver um ano de déficit, é muito mais prejudicial para o clube do que, por exemplo, o Corinthians. Certo? Depende, mas sim, meninas gerais, sim. Não, eu estou jogando para você. Quero que você desenvolva em relação a esse ponto de comparação. Quanto o dinheiro vale mais para o Atlético em relação ao Corinthians, ao Palmeiras, ao Flamengo? Tanto nessa questão de um possível déficit ou uma questão de um possível superávit geral? Justo, né? Bela pergunta. Boa. Então, o déficit, o que ele é? No fim das contas, ele é uma conta de subtração básica, né? O quanto que tu ganha e o quanto que tu gasta. Se tu gasta mais do que tu ganha, tu vai ter o déficit. Qual que é o grande problema? O time como o Corinthians, Palmeiras, Flamengo, ele tem um patamar de receita muito maior. E sendo bem honesto, no caso do Palmeiras e do Flamengo, se não tivesse tido a pandemia, são times que dariam um superávit bem facilmente, né? Porque você tem bilheteria deles que é mais relevante, você tem venda de camisas, esse tipo de coisa que com certeza cai um pouco. Então, o quanto ele gasta não tem muito impacto com o quanto ele recebe de receita, tá? Esse que eu acho que é o grande takeaway. O atlético, se ele está tendo mais custo do que ele está tendo receita, isso significa que muito provavelmente ele parou de vender jogador. E se ele parou de vender jogador e ele está tendo déficit, muito provavelmente não tem que vender. Então, um déficit tipo atlético significa que o projeto do círculo virtuoso de você contratar jogador, desenvolver, vender e usar esse dinheiro para contratar outro, está tendo uma quebra. E pode ser uma quebra pontual de um ano ou pode significar uma rachadura no projeto. E no fim, até que a questão da arena se resolver, a gente tem um grande pêndulo sobre o nosso peito, que é os 289 milhões hoje que a gente tem de dívida da arena. Certo? Certo. Então, tem esse que é aqui. Então, respondendo a sua pergunta, o superávit, o déficit tipo Corinthians é normal, no sentido de que ele sempre pode se afunilar, gastar menos e ser menos competitivo e manter um patamar de receita. Um déficit tipo atlético significa que, muito provavelmente, que a receita deu para trás. Entendi. Agradecer aqui o Reginaldo, que deixou o superchat, inclusive. E, Vitão, em relação a, voltando ao mercado da bola, que eu acho que é o que mais interessa, rapaziada, quanto à dívida do Atlético da arena atrapalha grandes investimentos em relação ao mercado da bola? Ela atrapalha bastante em que sentido, né? O Atlético, ele sabe que ele tem uma grana para dar. E essa grana, ela está dentro de um cenário. Você tem um cenário onde dá tudo certo para o Atlético e todos os juros são perdoados e, digamos, sei lá, é dois terços de R$289 milhões, a gente está falando aqui em algo próximo de R$180, R$190 milhões. O outro lado da equação, a gente está falando onde você tem encargos de juros e toda a dívida vai para o Atlético. Deixando claro para o torcedor, esse cenário de tudo vai errado para o Atlético e não se divide é um mundo improvável, mas ele não é impossível. E quem é o gestor do Atlético tem que sentar e pensar como que eu consigo investir hoje baseado no que é provável, mas consigo me resguardar caso o impossível ou o improvável aconteça. Então, o que que isso acontece? Você tem um dinheiro que está guardado ali que a partir do momento que você vira e fala Atlético, você tem que gastar tanto na arena. O Atlético vai querer zerar essa dívida o mais rápido possível ou no mínimo colocar ela em várias parcelas feitas a partir que juridicamente fale Atlético, você tem que pagar isso aqui na linha de centavo e essa é a decisão não tem mais como recorrer, beleza, é isso. Bom, o meu segundo ponto aqui é se eu não sei isso eu claramente o que tudo aponta para o Atlético vai para o cenário onde ele paga menos, tá? Nesse cenário aqui. Então, a gente está guardando um dinheiro a mais que teoricamente poderia ser reinvestido até isso ser resolvido. Pensando no ponto de vista de investimento externo, ninguém quer investir num clube que não sabe se vai ter 190 milhões de dívida ou 400 milhões de dívida. Porque daí eu não tenho previsibilidade de quanto eu tenho que pôr e quanto eu vou conseguir tirar desse projeto. Entendi. Pânia... Pânia...